Olá, meu nome é Rony e esses são os exercícios do módulo 2 do nosso curso de Python. Como eu sempre faço, eu criei uma pasta e criei um arquivo para cada um dos quatro exercícios. No topo do exercício eu coloquei o enunciado. Então vamos começar pelo número 1. Receber do usuário seu nome, rua, número e bairro. Exibir tais informações como no exemplo. Fulano, residente, rua, baixo, número 14, bairro Cafundó. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, pedir para o usuário informar o nome. Você coloca nome, recebe, input, qual seu nome. Depois tem que informar a rua. Rua, input, qual sua rua. Terceiro, o número. Input, qual o número. Preste atenção em um detalhe. Este número aqui, eu vou precisar de fazer contas com ele? Não. Então eu posso receber simplesmente com um input. Eu não preciso converter ele para float ou para inteiro, porque eu não vou fazer conta. Eu vou exibir a informação. O que é importante para mim é simplesmente os caracteres que definem o número do endereço do usuário. Próximo, o bairro recebe, input, qual o bairro. Agora que eu peguei todas as informações do usuário, eu vou exibir na tela. Então, frente. E eu coloco todas as informações aqui. Existem várias formas de exibir. Eu vou utilizar essa forma aqui. F, string formatada. E vou digitar toda a frase aqui. Primeiro, coloco o nome. Entre chaves. Nome, vírgula, residente, a rua, rua, vírgula, número, variável número, bairro, Vejam, eu quis fazer dessa forma. Vocês podem fazer da forma que vocês acharem mais interessante. Eu criei uma string formatada. Vejam aqui. Uma string formatada. E coloquei todas as variáveis entre chaves para exibir. Vamos salvar. Ctrl S e vamos executar. Aqui na execução. Qual o seu nome? Rony. Qual a sua rua? Debaixo. Qual o número? 14. Qual o bairro? Cafundó. Rony, residência, a rua de baixo, número 14, bairro Cafundó. Bom, segundo exercício. Receber quantos litros foram percorridos por um carro e quantos litros de combustível foram gastos. Melhor, receber quantos quilômetros foram percorridos por um carro e quantos litros de combustível foram gastos. Exibir quilômetros por litro. Vamos por partes. Quantos quilômetros foram percorridos? Então, KM recebe input. Tem um detalhe aqui ainda. Quantos quilômetros foram percorridos? Eu vou fazer conta com esse valor? Sim. Eu preciso dividir o número de quilômetros pelo número de litros. Então, eu tenho que trabalhar com números. Ou seja, essa informação do input vai ter que ser transformada. Como eu vou fazer uma divisão, então é melhor transformar para float, que vai poder receber casa decimais. Então, quantos quilômetros foram percorridos? Agora, litros. Igual. Da mesma forma, tem que ser um número. Float. Input. O resultado vai ser igual a quilômetros divididos por litros. Resultado na tela. Print. O resultado é Vírgula R Vírgula Quilômetros Por litro Por litro Salvei Ctrl S Executar Quantos quilômetros foram percorridos? 100 Quantos litros foram gastos? Vamos supor 5 O resultado é 20 quilômetros por litro Tem alguma forma de fazer melhor? Sim, tem. Se você limitar o número de casas decimais. Eu vou alterar agora o meu programa. Venho aqui Vamos exibir de uma outra forma Vou criar uma string formatada F E o R eu quero que seja exibido com 3 casas decimais Então .3F Vamos executar novamente Quantos litros Quantos quilômetros foram percorridos? 100 Quantos litros foram gastos? 7 O resultado é 14.286 Limitou em 3 casas decimais Próximo exercício 3 Calcular o IMC Índice de massa corporal do usuário Utilize a fórmula IMC é igual a peso Dividido por altura Aqui está feio Mas é a altura ao quadrado Então vamos lá Primeira coisa Você tem que pegar o peso Peso Recebe Float Porque vamos fazer conta Input Qual o seu peso? Altura Recebe Float Input Qual a sua altura? Agora vou calcular o IMC IMC é igual a peso Dividido por altura ao quadrado Se vocês lembram O operador asterisco asterisco Você consegue calcular o quadrado Agora é exibir na tela Print Seu IMC É Vírgula IMC Ctrl S Para salvar Vamos executar Qual é o seu peso? 75 kg Qual a sua altura? 1.73 Não é 1,73 1.73 Meu IMC É 25.05 E por aí vai Posso formatar? Limitar o número de casas decimais? Sim Mas eu já expliquei no exercício anterior Fica para vocês fazerem sozinhos aí E o último O número 4 Receber os valores de A, B e C De uma equação do segundo grau E calcular X1 e X2 Ou seja Calcular as duas raízes de uma equação do segundo grau Esse é o tipo de exercício Que muito aluno nervoso não consegue fazer E os mais calmos conseguem perceber que ele é simples Ele não é complicado Basta ter calma Vamos fazer por partes Primeiro Receber o valor de A Começa pelo mais simples A igual a float Input Informe A Depois Receber o valor de B B igual Float Input Informe B Depois Receber o valor de C C Float Input Informe C Vejam Qualquer um Consegue Fazer Isso daqui Qualquer um que assistiu o módulo 1 e o módulo 2 Consegue fazer isso de forma muito simples Agora vamos pensar Primeira coisa que nós temos que fazer É calcular o delta Então Criar uma variável chamada delta Vai ser igual O delta é calculado por B ao quadrado Menos 4ac Então vamos fazer isso aqui B ao quadrado Menos 4 vezes A Vezes C Pronto Calculamos o delta Agora para calcular x1 Qual que é a fórmula Menos B Mais raiz de delta Sobre 2A Então Menos B Mais Raiz quadrada de um número Lembra do módulo MEF Então MEF Ponto S Q R T De delta Tudo isso Dividido Por 2A Dois detalhes importantes aqui Nessa expressão Primeiro Nós utilizamos O módulo MEF Então nós temos que importar O módulo MEF Import MEF Outro ponto importante Que muita gente erra É dividido Por 2A Então Você tem que colocar O parêntese Se você não colocar O parêntese Primeiro você divide Por 2 Para depois multiplicar Tudo por A Aí a conta Está errada Então tem que colocar O 2A Entre parêntese X2 É a mesma coisa A mesma fórmula Só que muda o sinal Então X2 Muda o sinal Para Menos Agora é só exibir o resultado Print X1 Igual Vírgula X1 A mesma coisa Com X2 Print X2 Igual Vírgula X2 Vamos executar Para ver se está certo Informe o valor de A Vamos supor Menos 2 B 8 C 0 X1 Menos 10 X2 Menos 6 Podem fazer as contas No papel Que está certo Uma coisa interessante Aqui eu não estou tratando Delta negativo Mais a frente no curso Eu vou ensinar para você Do comando if Que a gente vai conseguir Tratar o delta negativo Por enquanto Vamos partir do pressuposto Que o usuário Vai informar sempre Valores de A, B e C Que levem A raízes Reais Raízes Que a gente consegue calcular Aqui Se vocês informarem Alguns números aí De raízes de A, B e C Pode dar erro Porque nós não tratamos Raízes negativas Muito obrigado E até a próxima